Música Então o Hutukara está mostrando o trabalho muito importante Para defender o nosso direito, para defender a nossa língua, cultura, pachelância E defender o nosso futuro adiante Para viver sempre como nós vivemos Então isso é muito importante para tudo Não é só para Yanomami, não é só para tudo Como vocês falam, é a terra-planeta Terra-planeta que sustenta o nosso Sustenta o nosso pensamento, nossa energia Nossa sobrevivência nessa terra Música Eu acredito que nós fomos conseguir Conseguir Achar uma solução Para apoio Apoio que nós queremos Construir a nossa Nossa sabedoria Nosso conhecimento próprio E para continuar Continuar Trabalho a favor da terra A favor da natureza A favor da nossa Nossa A vida do povo A vida da natureza Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL